O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? Olha a bola chegando. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Lucas Lima. Doddi. Vai tentar chegar na linha de fundo. Inhago. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Bola enfiada pelo meio. Pegou mal demais. fim. Aplausos. Bola enfiada entre a marcação. Passou muito bem pelo alto. E lá vem o cruzamento. Lá vem a batida. Esse foi o primeiro chute a mim. E dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Mandou a bola ali pela esquerda. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lucas. Bola para o meio da área. Limpou a área ali atrás. Enganou a defesa. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Meteu ali pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. Esticou a perna e levou melhor. Opa! Foi uma falta claríssima. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha, o juiz já tomou chazinho no maracujá e, pelo visto, já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser cruz. Everaldo vem com tudo pelo lado esquerdo. Recebeu em boa posição. Recebeu a bola. A bola está vindo. Lá vai ele. De cabeça. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Meteu um pico nela, o goleiro. Hoje, eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.